Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, é tão bom ter você aqui nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, que você possa ser abençoado mais uma vez através desse episódio, através desse bate-papo e desse tempo de mesa de comunhão. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Adri. Tudo bem? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Galera, já aproveita aí, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já compartilha com geral, nos siga nas nossas redes sociais que são... Passa já convosco o podcast no Instagram e também no TikTok. Procura a gente lá, já começa a seguir, tem muitos cortes importantes lá para você ouvir, ser abençoado e edificar a sua vida. E também você pode ser um missionário, compartilhando com geral, né, Adri? Edificando a vida das pessoas. Pega o link dessa transmissão do episódio de hoje, envia nos seus grupos de WhatsApp, tem tantos grupos que a gente faz parte. É verdade. E a gente acaba recebendo tanta coisa ali, você também pode ser esse missionário e enviar, então, essa transmissão, esse programa, esse episódio para alguém, para alguém ser abençoado, ser tocado pelas palavras que vão ser ditas aqui. É isso aí. E hoje, um convidado top demais. Muito especial. Muito especial. Especial para nós aqui, né? Muito importante. Está trevendo aqui. Estou um pouco nervoso, confesso, porque ele tem um papel fundamental aqui para esse podcast, inclusive, né, Adri? Exatamente. Ele, vamos começar a falar um pouquinho, ele é pastor lá na cidade de Sorocaba, na igreja do Novo Horizonte. Isso mesmo. Ele também é secretário nacional de comunicação. comunicação. Secretário nacional de comunicação. Ele é o nosso secretário de comunicação. Ele é o nosso secretário de comunicação. Ele é o nosso chefe. Mas, além de ser secretário de comunicação, ele é deputado estadual. Ele é pai de dois filhos, né, Adri? Dois filhos, casados. Casado. E tem nos representado tão bem. Tão bem. Ele nos representa muito bem. Então, nós estamos falando do pastor Carlos César. Carlos César. Seja muito bem-vindo, pastor. Puxa vida, Adri. Obrigado a você, por enfrentar aqui com muita alegria. nosso querido Alexandre, a todos que nos assistem, que estão aqui conosco hoje. É uma alegria muito grande estar aqui nesse podcast, nessa realização. E parabenizar a vocês pelo sucesso que está o podcast, o sucesso incrível. Por cada um que tem ajudado na divulgação, que tem compartilhado, que tem assistido. Enfim, é um tempo muito especial que nós estamos vivendo. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Deus nos dá de ser o secretário de comunicação. A gente falava há pouco, já há 11 anos, há mais de 11 anos, eu louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor Mário de Oliveira, nosso presidente nacional, da pastora Bianca, que tem sido uma entusiasta da comunicação, nos ajudado demais para que isso possa acontecer. E as coisas só acontecem porque existe uma equipe poderosa que pode tocar, que pode levar as coisas muito a sério, o Leandro, enfim, toda essa equipe. Eu falava há pouco do Rodrigo, que estava aqui já quando eu cheguei, o pastor Vicente, enfim. E hoje a equipe tem se renovado e tem se aperfeiçoado. E nós vemos o momento que nós estamos vivendo, um momento de tanta rapidez. E para nós estarmos essa tarde aqui é uma tarde muito especial. Quero aproveitar esse momento, cumprimentar todos que nos assistem pelas redes sociais, mas aqueles que nos ouvem também, porque nós estamos nas rádios, não é isso? É verdade, pastor. E nós estamos falando com as pessoas lá da cidade de Araras, o nosso querido Reverendo Brocanelli, quero mandar um grande abraço a ele, ao Ábrea Brocanelli, a toda a família Brocanelli, a nossa querida pastora Santina, enfim, a todo esse povo abençoado. Há poucos dias eu conheci um empresário querido lá, o Buzo, que nos procurou na Assembleia. Enfim, uma cidade tão amada que tem nos ajudado muito. Aliás, quero aproveitar esse espaço para fazer um convite, porque no dia 7 e 8 de julho tem uma festa que acontece em Araras, que você sabe que é uma das maiores festas do interior de São Paulo, se não a maior, que é o Arraiar Gospel, que acontece lá todos os anos, com a presença de vários cantores renomados. E é uma data especial que eu jamais vou esquecer, porque no dia 7 vão comemorar na minha igreja o meu aniversário. E dia 8 também é o Arraiar Gospel. Então, assim, já fica aqui, quero parabenizar a todos e cumprimentar a todos nessa tarde de terça-feira, a todos da cidade de Araras e a todos que nos acompanham também aqui no Paz Seja Convosco. Aliás, esse é o cumprimento que o próprio Senhor Jesus deixou depois de ser ressuscitado e é esse o cumprimento oficial da Igreja do Evangelho Corangular. É isso aí. Então, galera, já fica aí atento, porque dia 7, o aniversário do Senhor é dia 7 ou vai comemorar dia 7? Não, vai comemorar dia 7. O aniversário é dia 13 de julho, mas nós vamos comemorar dia 7. Está aí o aniversário do pastor Carlos César, nosso deputado. Já manda o seu parabéns lá no Instagram do pastor. Manda o parabéns, mas manda um presentinho também. Marca o lembrete aí para você não esquecer. É isso aí. Pastor, aqui nós temos muito a agradecer ao Senhor, obviamente, por ser o secretário da comunicação, por toda a liberdade que o Senhor nos dá de trabalhar e principalmente porque o Senhor tem uma cabeça atual, o Senhor pensa na comunicação. Nós já conversamos sobre comunicação há muito tempo, né, pastor? Lá, inclusive, na Igreja do Senhor. Mas nós temos muito a agradecer. São 11 anos de um trabalho aqui de muito empenho e de muita evolução, né, pastor? Nós temos as ações que nós realizamos, né? É, graças a Deus, tem evoluído muito graças a essa equipe poderosíssima, abençoada, né, todo o apoio do nosso querido presidente, pastor Amaro de Oliveira, da pastora Bianca, que tem esse entendimento de dar uma estrutura e de fazer ser comunicado. Você veja como tem sido a nossa participação nas nossas convenções nacionais, com interação ao vivo com as pessoas, né, mostrando até mesmo os bastidores da convenção. Enfim, uma estrutura incrível que nós temos montado e dando agora também uma coordenação nacional. Aliás, Alexandre, nós tivemos uma comitiva grande aqui do Brasil na comemoração dos 100 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no mundo. Nós estivemos lá em Los Angeles, na nossa igreja mãe, a igreja sede, que é a igreja fundada pela IMC e por McPherson, em 1923. Veja, Adri, uma mulher com 30 e poucos anos de idade, não sei a sua idade, não vou nem perguntar. 33. 33, mais ou menos na sua idade, Adri. Você imagina uma mulher na sua idade, naquela época, há 100 anos atrás, construiu uma igreja para mais de 100 mil pessoas, que está lá hoje, uma igreja lindíssima, e mais que isso, não só aquela igreja para aquele tempo, mas uma igreja que dura gerações. Hoje, nós estamos em mais de 156 países. Estávamos lá numa reunião mundial, o pastor Mário de Oliveira, o pastor Mário de Oliveira, com o Brasil, aqui nós temos mais de 20 mil portas abertas da Igreja do Evangelho Quadrangular, a segunda IBGE, perto de 3 milhões de pessoas. Somando ao Sri Lanka e à Indonésia, apenas esses três, estamos em mais de 156 países. Apenas esses três são mais de 60 mil igrejas. Somando os 156 países, mais de 100 mil portas abertas, 100 mil igrejas. Então, assim, é uma igreja extremamente fundamentada na palavra, na verdade, e que nos enche de alegria de participar disso, de participar dessa comunicação, de levar essa rapidez para as pessoas serem informadas daquilo que nós vivemos, daquilo que nós queremos. É verdade. E a gente vê como é importante nos dias de hoje, como a informação chega tão rapidamente nas mãos de toda essa igreja que comunica, que está onde as pessoas estão, que leva o que as pessoas precisam. E a nossa comunicação, a comunicação da Igreja do Evangelho Quadrangular tem realizado esse papel. Adri, você sabe que a igreja já nasceu com esse espírito, porque a nossa fundadora, a MSP McPherson, ela foi a primeira lá nos Estados Unidos a adquirir uma rádio. É verdade. A ter uma rádio, investir em comunicação. Aliás, ela era do meio artístico também. Sim. E essa inovação, a igreja sempre foi presente nisso, e hoje de uma forma muito mais facilitada, porque todas as pessoas têm na palma da sua mão um celular, têm um computador que ela pode participar, pode estar conhecendo ali online, de forma online, tudo o que acontece na nossa igreja. E a gente tenta ir de forma agressiva para cima desse mercado de comunicação, que se atualiza a cada momento, né, pastor? Então é muito importante nós estarmos muito ligados a toda a linguagem utilizada nos dias de hoje, tendo em vista como tudo começou, com a Aime, tendo essa rádio, uma das pioneiras em rádio, então é fundamental para a gente manter o ritmo da comunicação andando. Por isso a importância do senhor, do pastor Mário, da pastora Bianca, e do nosso coordenador, o Leandro. Leandro, que faz um grande trabalho, é isso. E pastor, sobre o seu chamado para o Ministério Pastoral, como aconteceu? Pois é, olha, eu vim de uma família católica, mas assim, família católica praticante, eu, quando criança, meus pais me ensinavam a ir na igreja, mas na juventude, como todo adolescente, ou a maioria dos adolescentes, a gente zoava e não tinha nenhum envolvimento firme com a igreja. E aí, no mundão, trabalhava com muitas mulheres em fábrica, na adolescência, meus amigos usavam droga, bebia, açaí e tal, aquela coisa. E até o momento em que, na minha vida, na minha juventude, a gente saía à noite e, em determinados momentos, sempre tinha aquelas brigas nos bailes da vida. Tinha um clube lá na minha cidade chamado Estrada, que eu ia todo domingo, até que, Alexandre, alguém próximo de mim, levou uns cinco tiros, assim, cerca de três metros. E eu falei, puxa, isso aqui está ficando sério daqui a pouco, eu estou perdendo a vida. E aí, participei do encontro e tal, e tinha um amigo na escola que falava muito de Jesus para mim, falava, e ele era alguém que fumava maconha, e, de repente, eu chamava ele, olha, vamos na estrada, falou assim, vamos na igreja comigo primeiro. Falei, caramba, o que esse cara, que era zoeira, que fazia tanto, agora está querendo que eu vá para a igreja. E eu vi, realmente, a mudança na vida dele. E aquilo, para mim, foi um evangelismo. Eu sempre falo que, muitas vezes, mais do que as suas palavras, o seu testemunho fala mais. E a mudança que aconteceu na vida dele, aquilo me chamou a atenção. E aí, Deus colocou uma moça, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ver tudo que Deus, a decidir a ser de Jesus de verdade. E aí, me entreguei a Jesus. Em setembro de 1990, eu desci as águas do batismo. Há 33 anos, eu fui para Jesus em janeiro, eu servi o tiro de guerra em 89. Em janeiro, eu fui para a igreja. Janeiro de 90. Em 89, eu sirvo o tiro de guerra. Em janeiro, eu vou para a igreja. E aí, em setembro de 1990, eu desci as águas do batismo. E aí, as coisas foram acontecendo na minha vida. Aí, quando eu me entreguei a Jesus, quando eu fui para Jesus, eu fui de verdade. Eu fui inteiro para Jesus. Então, ainda jovem, eu estava em todos os cultos, culto de oração, culto de quarta-feira, de sexta-feira, de sábado, de domingo. Na minha igreja, eu tinha muitos cultos, muitos trabalhos, envolvido em tudo. Rapidamente, ainda jovem, com 20 anos de idade, eu já me tornei diácono da minha igreja. Olha só. Como um jovem ainda. Daí, um ano depois, eu já conheci a minha namorada. Aliás, ontem foi dia dos namorados. A minha namorada, de 32 anos, que é a Mirinha, nós começamos a namorar também em fevereiro de 1991, um ano depois. E aí, a gente começa a namorar. Eu me caso em 94. E aí, como eu já era diácono, depois de casado, eu me tornei presidente do Grupo Missionário de Homens, fico alguns anos como presidente do Grupo Missionário de Homens, começo a pregar, na época, as regiões eram muito grandes. Então, Sorocaba, não era só Sorocaba, era Sorocaba, Votorantim, Porto Feliz, Boituba, várias cidades, Itapitininga. Então, a gente fazia muitos eventos longos, grandes. E aí, eu já comecei a pregar nesses eventos de grupo de homens. Me lembro que eu preguei num evento enorme, lá em Porto Feliz, que estava toda a região. E aí, foi começando, começando a ser chamado. Eu tinha uma empresa. Quando eu casei, em 1994, eu já tinha 26 funcionários. Eu tinha uma fábrica de camisas. A fábrica foi crescendo. Então, eu não tinha nenhuma pretensão de ser pastor, de ser pregador, de pregar a palavra. Não tinha essa pretensão. Eu me casei. Aliás, a minha esposa, toda a família dela é de pastor. O pai é pastor, o irmão é pastor, a irmã é pastora. E ela falava assim, olha, eu sei o que é o ministério. E ela não... Tanto é que ela não é pastora. Mas as coisas foram acontecendo. E aí, me tornei presidente de homens. Depois, líder do ministério de louvor. Ministro de louvor. Dirigia o louvor na minha igreja. Daí, até que, em 1999, eu decidi fazer o ITQ com a intenção de conhecer mais a palavra. Eu era uma pessoa dedicada. Falei, eu quero crescer teologicamente. Daí, fizemos o ITQ. Quando eu fiz o ITQ, meu sogro falou, você vai ser meu auxiliar. Ele já me colocou como auxiliar. E eu fiquei auxiliando ele no intuito de ajudá-lo. E as coisas foram acontecendo de forma natural. Não que eu programei. Não que eu falei, não, agora eu vou ser pastor. Não. Foi acontecendo. Deus foi me direcionando. Eu me disponho, eu dou um passo e Deus vai abrindo. Então, assim que foi acontecendo, aí eu me tornei pastor auxiliar do pastor Zarias. Já casado, um dia precisou alguém lá no Novo Horizonte que, depois de um ano que a igreja estava aberta, a pessoa não quis mais. E o pastor falou, vai lá substituindo, vamos ver se ele volta. Eu fiquei três meses, o pastor falou, então agora você vai assumir aqui essa obra, na época da congregação ainda da Vila Helena. E estou lá até hoje, há 23 anos, como pastor titular do Jardim Novo Horizonte. Então, esse é o meu chamado, André. Mais ou menos, foi mais ou menos assim que aconteceu. E eu conheço a igreja do pastor Carlos César, lá no bairro do Novo Horizonte, e é linda a igreja lá. Eu conheci ela há uns 10, 12 anos atrás, né, pastor? Já era linda, mas hoje ela está muito mais bonita e muito maior, né, pastor? Ali também tem o projeto da igreja Kids, que o senhor construiu ali. Fala um pouco sobre a importância do projeto Kids para as igrejas hoje, pastor. É, quem fala dos seus filhos, ama demais, né? Filho para a gente sempre é lindo, tem dois filhos maravilhosos, mas a igreja é como se fosse um filho da gente. Então, assim, a igreja Kids é aquilo que a gente se esforça para fazer com zelo, com cuidado. Você sabe que os nossos filhos, nós temos que, alguém já disse que quem adoça, quem dá bala para o meu filho, adoça a minha boca. Então, nós temos que cuidar bem das crianças, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que se deve andar, ainda que ela cresça, ela não se desviará. Nós temos lá um espaço que não perde nada para nenhum espaço de nenhum shopping center, com salas climatizadas, com brinquedos inéditos, brinquedos de qualidade. Nós temos até um projeto dos Jiu Jitsu, que acontece lá na Quadranquides também. Enfim, é um espaço muito bem cuidado, zelado. Nós temos lá. Nós estamos agora, vamos inaugurar uma quadra de futebol no nosso estacionamento. Nós vamos inaugurar agora, estamos já colocando as redes. Enfim, a igreja a gente trata com muito zelo, com muito cuidado. Jesus um dia fala o zelo da tua obra. O Salmo fala do zelo da casa de Deus. Davi diz assim, em 1 Corônicas 29,3, porque eu amo a casa de Deus. Então, nós fazemos com amor. Nós queremos ver a casa de Deus com tudo de melhor, com a melhor qualidade, com tudo aquilo que é possível ser feito. Tem um povo maravilhoso no Novo Horizonte, que eu amo demais. Ontem, domingo, nós tivemos dois cultos maravilhosos. Enfim, é a minha alegria estar no altar, é estar fazendo a obra de Deus. Uau! A igreja tem se tornado referência mesmo, né? E a gente pode acompanhar tudo isso. Eu estava falando com eles que eu não fui lá pessoalmente, mas acompanho através das redes sociais. Então, você pode seguir o pastor Carlos César também nas redes sociais. aí aqui é Novo Horizonte também, pelo Instagram. E, pastor, você também tem uma trajetória na carreira política, né? E não começou como deputado, foi vereador. Antes, fala um pouco para nós desse período do começo. Na minha vida, as coisas são assim, são vão acontecendo. Eu tinha fábrica de camisas, nessa época eu já tinha barracão próprio, já tinha mais de 72 funcionários na época. Mas aí as coisas foram acontecendo. O pastor Jefferson se elege deputado federal. Nós tínhamos um projeto da Casa da Provisão lá em Sorocaba. Isso começou a ganhar nome e meu nome começou a surgir. Começou a surgir o meu nome. E aí eu já havia trabalhado também na prefeitura. Começa a surgir o meu nome, tem uma prévia. Lá em Sorocaba os pastores me escolhem para representá-los como vereador no lugar do pastor Jefferson. Isso acontece, já faz também 20 anos praticamente, vai fazer agora. 20 anos, exatamente 20 anos que nós disputamos a primeira prévia. Exatamente há 20 anos atrás. Aí Deus nos deu a graça de ganharmos com o maior número de votos na prévia. Fomos escolhidos, fomos bem votados. Fui eleito no primeiro mandato. Fui reeleito com um crescimento significativo da minha votação. Já lá em Sorocaba como vereador. Aí, em 2010, a igreja me escolhe como um dos representantes para disputar a eleição como deputado estadual. Aqui no estado mais importante da federação, o estado de São Paulo, são 40 milhões de habitantes. Um orçamento poderosíssimo. São Paulo é uma potência e Deus nos deu a graça também de ser eleito para o primeiro mandato em 2010, com quase 70 mil votos, 67 mil e alguma coisa de votos em 2010. Aí fomos reeleitos em 2014, a igreja nos escolheu novamente, fomos reeleitos com 112 mil votos. Aí fomos reeleitos em 2018 com 115 mil votos, 560. E depois, agora, em 2022, fomos reeleitos novamente com 180 mil, 690 votos. Essa é a nossa trajetória e Deus tem nos dado graça. Nós estávamos falando aqui sobre esse crescimento exponencial. Exatamente, exatamente. Essa última eleição, o senhor teve um crescimento muito expressivo, né, pastores? Graças a Deus. Representa, na verdade, reflete, na verdade, a sua atuação, né? Porque o senhor é um dos deputados mais ativos hoje lá, né? Então, isso demonstra que o povo está com o senhor, né, pastor? A gente louva a Deus que a gente... Eu creio, Alexandre, que tudo que você faz com amor, com carinho, com vontade, Deus abençoa. A gente se dispõe a fazer e Deus tem dado graça, tem abençoado, tem colocado pessoas como o pastor Mário, que nos dá todo o apoio, né? Sem ele, nós não chegaremos a lugar nenhum. Depois, os nossos líderes aqui, o pastor Toninho Estefan, né, que deu todo o apoio. O pastor Jefferson, que, sem dúvida alguma, sem ele, eu não seria ele que é o desbravador, é ele que nos orienta, que nos ajuda. Enfim, então, é uma somatória de coisas, né, que vai ajudando. E, sem dúvida alguma, acima de tudo isso, é a benção de Deus. É a graça dele, é o favor dele sobre a nossa vida. E eu só tenho a agradecer a Deus. E a gente, o sentimento nosso, Adri, é sempre de ser devedor. Eu sou devedor à minha família, à minha esposa, Meirinha, maravilhosa, aos meus filhos. Devedor à minha igreja, um povo lindíssimo que nós temos lá. Então, assim, são as pessoas que fazem, né? A gente se dispõe a ajudar. Mas lá tem um povo maravilhoso, aqui na Secretaria de Comunicação tem um povo maravilhoso. Então, é isso que nos motiva a continuar a caminhada. Eu sei que eu vou dando os passos e Deus vai abençoando. Eu não vou ficar na inércia, eu não vou ficar parado. Então, quando a gente dá uns passos, Deus abençoa. Pastor, o senhor tem como um dos principais focos a saúde, né, pastor? O senhor trabalha forte na saúde. A Adriana ressaltou pra gente que o senhor tem como prioridade e investiu milhões aqui no estado de São Paulo, nessa área de saúde, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Sem dúvida. Saúde pra nós é uma prioridade. Nós temos ajudado muitos hospitais aqui no estado de São Paulo, seja o IBCC aqui em São Paulo, seja o Instituto Arnaldo, seja o Hospital Amaral Carvalho, seja o GEPAS em Sorocaba, seja a Santa Casa de Sorocaba, seja o Banco de Olhos em Sorocaba, o Hospital Oftomológico, uma referência na América Latina, o Hospital do Amor em Barretos, que é conhecido nacionalmente, até internacional, que recebe gente de todo o país, seja o CAISME também em Campinas. Enfim, nós investimos em saúde, nos hospitais de câncer de uma forma geral. Nós temos ajudado bastante. Estivemos recentemente lá na Santa Casa de São José do Rio Preto, também visitando lá, temos ajudado. Enfim, essa é a nossa obrigação, mas o nosso dever maior. A Constituição nossa, a Constituição Federal, fala que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Todos têm direito a ter saúde, mas o Estado tem o dever de fazer com que essa saúde realmente se cumpra. E nós, naquilo que nós pudemos, nós temos nos esforçado muito para contribuir, para amenizar, para ajudar grandes hospitais, hospitais de referência, para poder levar uma melhor qualidade de vida e de saúde a toda a nossa população. Legal, legal demais. E, pastor, hoje nós vemos a população muito mais antenada ao que está acontecendo na política. Muito mais antenada, muito mais também por essa questão da informação chegar mais rapidamente, o acesso, mas também nós vemos a população na posição de defender seus direitos, seus princípios, aquilo que elas acreditam. E você tem trazido essa transparência, essa honestidade na sua forma também de atuação. E o senhor também está à frente da frente parlamentar evangélica. Fala um pouco da sua atuação. Zé Adri, olha, você tocou num ponto importantíssimo. A palavra fala, em Oséias 4.6, meu povo é destruído por falta de conhecimento. No conhecimento é quando nós conhecemos que nós evitamos de ser destruído, de sermos fraudados, de errarmos. E é fundamental que as pessoas tenham conhecimento. Na Assembleia, hoje, graças a Deus, nós temos uma gama de deputados. E, quando eu cheguei lá em 2010, que eu fui eleito, logo em 2011, nós lançamos essa frente parlamentar evangélica, com o intuito de agregarmos os deputados que têm o mesmo pensamento, que creem no mesmo Deus, muitos que representam denominações, como eu, que sou pastor da Igreja Quadrangular, tem outros lá que também são pastores de algumas denominações, para que nós pudéssemos somar forças. Quando nós vamos juntos, nós vamos mais longe, nós alcançamos mais. E isso deu resultados. Hoje, a frente parlamentar é uma realidade, acabamos de relançá-la novamente nesse mandato. Nós tivemos aí o apanhamento de mais de 24 parlamentares, mais de 20 parlamentares que participam efetivamente dessa frente parlamentar. Na época da pandemia, você sabe que havia uma pressão muito grande para que as igrejas permanecessem fechadas. E nós fomos até o governador à época, levamos toda a frente parlamentar para que a igreja fosse reconhecida, porque se dizia que só poderia ficar aberto aquilo que fosse uma atividade essencial. Então, o supermercado poderia ficar aberto, porque era essencial para que você se alimentasse. Então, o hospital poderia ficar aberto, porque era essencial que você cuidasse da sua saúde. E nós fomos até o governador à época e falamos, olha, se o hospital é essencial para cuidar da saúde, a igreja é essencial para cuidar da alma e do espírito das pessoas. Quantos que morreram por depressão, por suicídio, pelo isolamento que a pandemia causou. E isso fez com que a igreja fosse reconhecida como atividade essencial, foi uma vitória. E tantas outras lutas que nós temos travado ali na Assembleia, que é o maior parlamento da América Latina, defendendo valores e princípios que nós acreditamos, defendendo a vida, lutando contra a liberação das drogas, contra a liberação da maconha. Existem lá pessoas que defendem a maconha, que defendem abertamente. E nós estamos lá para ser essa voz, para barrarmos, para lutarmos bravamente, com todas as nossas forças, em favor dos nossos valores, em favor dos nossos princípios. Eu acho que tem ficado cada vez mais difícil, pastor, para a gente que observa de fora, para os nossos representantes, para o senhor, estar lá, tendo em vista o que a Adriana estava falando, sobre as pessoas defenderem aquilo que elas acham por certo. E agora, com todo o apoio do governo, com várias inversões de valores, uma confusão sendo causada na cabeça das pessoas. Por exemplo, na cidade de Sorocaba, na cidade de Sorocaba, nós tivemos um... Acho que foi semana passada, onde o desembargador autorizou o uso de linguagem neutra nas escolas, não é, pastor? Foi isso? Pois é, exatamente. A gente lamenta muito essa decisão desse desembargador, uma escola lá que queria usar a linguagem neutra. Esse desembargador, no seu despacho, na sua decisão, ele decide que a escola tem o direito de usar a linguagem neutra, contrariando a língua portuguesa, a língua brasileira, que nós temos que a língua portuguesa. Algo, assim, para mim, inaceitável, mas que é uma decisão dele para aquela escola. E o que nós vamos fazer? Eu tenho um filho de 12 anos, mas, há algum tempo, ele era mais jovem ainda, mais novo ainda, e estava numa escola, escola particular. E, naquela escola particular, se decidiu, naquela época, alguns anos atrás, isso há quatro, cinco anos atrás, se decidiu que não iria ter mais comemoração do Dia dos Pais, nem do Dia das Mães. E, na reunião de pais, eu me manifestei e falei, mas como isso? Eu acho que, se você quer fazer Dia da Família, faça Dia da Família. Mas por que não o Dia dos Pais? Por que não o Dia das Mães? Bom, é essa regra dessa escola, é essa regra que nós decidimos aqui. Ou seja, ele falou praticamente assim, se você não quiser, você vai para outra escola. Foi exatamente o que eu fiz à época. Fui para outra escola, uma escola que... E mudei meu filho de escola para que a escola que meu filho estivesse pudesse fazer o reconhecimento justo que a gente gosta de fazer do Dia das Mães, do Dia dos Pais, para que esses princípios continuassem a ser. E hoje, Alexandre, as pessoas, por mais que o mundo esteja difícil, nós tivemos aí, nessa semana, nesse último final de semana, cenas horríveis, que eu não suporto de assistir, de parada de alguém que se diz ter orgulho. Eu não suporto de ver isso. E as pessoas querem normatizar aquilo que, para nós, causa repugnância. Aquilo que, para nós, é um desrespeito. Ver pessoas... Eu acho que é o mínimo respeito. Ainda que... Eu acho que as pessoas precisavam respeitar. Mas isso foi o que se viveu agora. E o que nós temos que fazer? As pessoas começam a achar e falam assim, olha, mas isso mostra que o mundo está perdido, que está tudo acabado, que o inimigo está vencendo. Eu não creio dessa forma. Eu acho que a igreja, ela continua triunfante. A igreja continua vencendo. E o que nós precisamos? É, cada vez mais, nós fortalecermos as famílias. A igreja é um porto seguro, onde as pessoas aprendem que ela deve ouvir os seus pais. E, na sua casa, ela deve ser blindada pelos seus pais para ser ativada nela, principalmente as crianças, ativada nela aquilo que ela nasceu para ser. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que se deve andar. Porque para o pai ensiná-lo, Paulo vai falar a Timóteo, fala assim, olha, eu rogo para que, pela imposição das minhas mãos, desperte o dom que há em ti. Ou seja, ativar o dom que tem nele. Então, não é a televisão, não é o celular, não é o computador que vai orientar os nossos filhos. E é isso que nós esperamos que aconteça. E é isso que a igreja precisa continuar a pregar, continuar a falar. Porque quando a Bíblia diz, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, é por mais que nós vejamos todas essas coisas. É como uma decisão como essa que eu discordo completamente. Nós não podemos desanimar e achar que o inimigo está vencendo. Ele continua perdendo. A Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Lá, no livro de Apocalipse, já deu um fim. O fim é que o Cordeiro venceu. Então, assim, nesta tarde, nesse horário de almoço, nesse podcast que nós temos aqui, a palavra que eu tenho para as pessoas é essa. Por mais que nós vemos situações que parecem, parecem inaceitáveis, mas eu ainda creio que hoje é melhor do que ontem. Eclesiastes 7 e 10. Nunca digas que os dias passados foram melhores do que este. Este é o melhor tempo que Deus fez na nossa vida. Amém. Nós vemos nessa situação das pessoas que se desesperam realmente, ficam desesperançosas. E a gente viu também isso acontecer nas últimas eleições, quando aquilo que não era esperado, o que era esperado não aconteceu e as pessoas começaram a se desesperar. Mas nós temos uma confiança. Nós confiamos no Senhor que ainda está no controle de todas as coisas. Exatamente. Eu creio no Salmo 46, que é um Salmo lindíssimo. A Bíblia diz o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Em determinado momento ele fala que o Senhor, ainda que a terra ruja, ainda que o mar se embravesse, Deus, Ele é o nosso, Deus nosso, poderoso, o Deus de Jacó está conosco, o Deus de Jacó nos dá vitória. Então é isso que eu creio. Ainda que a noite seja escura, vai amanhecer. Ele é aquele que ainda que seja tudo escuro, ainda que pareça que saia tudo escuro, o sol vai brilhar na manhã seguinte, eu não tenho dúvida disso. Amém. E nós estamos aí vendo, na verdade, esse final de semana foi um final de semana com bastante coisa que nós vimos da marcha que rolou, por conta desse mês de junho, pastor, é o mês do tal dito mês do orgulho, isso vem causar uma bagunça na cabeça dos mais novos, dos jovens, dos adolescentes e das crianças principalmente, pastor. Veja, outro dia eu fui questionado, questionado não, mas minha filha era um pouquinho mais nova, ela olhou para uma pessoa e falou papai, é menino ou menina? E aí a gente fica naquela situação o que falar, como fazer para que ela entenda mesmo que a gente não queira que ela entenda exatamente o que está acontecendo, né? É muito difícil para nós como pais lidarmos com isso, mas o senhor ressaltou um ponto muito importante, que nós falamos esses dias aqui, a função do pai e da mãe é não só falar o que deve ser feito, mas mostrar na casa como é que deve ser feito, mostrar com vida, com convivência ali, marido e mulher, papel fundamental para a formação do caráter das crianças, dos jovens, dos adolescentes, não é, pastor? Exatamente, a gente, nesse tempo que nós vivemos, as pessoas têm que ficar pensando muito naquilo que falam, mas é fundamental que os filhos tenham clareza, nós respeitamos todas as pessoas, as pessoas podem fazer o que quiserem, nada disso é novo, vamos lembrar de Sodoma e Gomorra, na época de Roma, a pedofilia acontecia nos Senados, eram coisas terríveis, aliás, Alexandre, o que se deve a tudo o que nós vivemos hoje é ao cristianismo, a igreja, foi a igreja que trouxe a família tradicional, a igreja que pregou os direitos humanos, hoje se fala tanto em direitos humanos, mas direitos humanos foi a igreja, foi Jesus quem valorizou a mulher, foi Jesus que honrou a mulher, então a igreja é que faz esse papel, de dar voz, de cuidar das crianças, de zelar, Jesus dizia assim, dos tais é o reino dos céus, então a igreja foi a primeira a criar universidades, essa ideia de ensino universal para todos é uma ideia que vai surgir na igreja, é educação para todos, é igreja, as primeiras escolas, veja, as primeiras santas casas aqui foram da igreja, as primeiras escolas, universidades foram da igreja, quem vai fundar um país que é referência para todos nós, que é os Estados Unidos, foram os puritanos peregrinos que saíram na Inglaterra porque não concordaram com o posicionamento da igreja lá, e aí chegaram lá em Plymouth Plantation, que fica nos Estados Unidos, lá em Boston, na verdade, eu estive lá, faziam cultos com oito horas de duração, e eles vão criar as faculdades como Harvard, como Yale, como Columbia, várias faculdades, a ciência existe, os primeiros sítios arqueológicos foram descobertos através da igreja, porque é a igreja que busca a verdade, alguém já disse que quanto mais ciência, mais Deus, então, eu não tenho dúvida que a igreja, que as famílias, tendo essa consciência de Deus, ensinando o seu filho o caminho que você deve andar, não só com as suas palavras, mas com o seu testemunho, mostrar para ela aquilo que é verdade, e não ter medo do que diz na palavra, nós ainda podemos pregar a palavra, ainda é, nós temos a liberdade aqui para pregar essa verdade imutável, a Bíblia diz, seca-se a erva, caia-se a sua flor, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanece, então, é isso que eu creio, é isso que nós vamos viver, e vamos falar para os nossos filhos sem ter medo nenhum. O senhor falou um ponto muito importante, ele falou que ainda hoje nós podemos pregar o evangelho aqui, o senhor, ainda essa semana, eu acho, não lembro, esses dias eu vi que o senhor publicou no perfil do senhor a respeito de um bebê, de uma criança de dois anos, dois anos, que foi assassinado, foi preso, foi preso, perdão, foi preso, exatamente, na Coreia do Norte, porque foi encontrado uma Bíblia na casa dos pais. Então, são esse tipo de coisa, é um absurdo que as pessoas começam a relativizar e às vezes achar que isso não pode acontecer aqui, não pode acontecer no nosso meio. Então, assim, a Bíblia fala para nós sermos simples como a poma e prudente como a serpente, nós devemos ser prudência, porque aquilo que está lá não está tão longe da gente aqui. Então, vamos lembrar que Cuba já, Venezuela foi um dos países mais ricos do mundo, olha o que é a Venezuela hoje, Cuba, eu estive em Cuba, Alexandre, é um negócio assim, deprimente, você só vê carros lá da década de 50, de 60, é um negócio extremamente deprimente, as pessoas, sabe, vivem numa miséria, um médico lá ganha 30 dólares por mês, um médico, então, assim, coisas que, além desses crimes humanitários contra uma criança de dois anos, e é isso que, essas coisas extremamente antagônicas que nós vemos aqui. então alguém quer falar assim, olha, um jovem, ele pode votar, um jovem, ele pode fazer um monte de coisa, né, mas ele não pode ser preso, ele não pode ser punido, ele não tem consciência para... Pode até roubar, mas não pode ser preso. mas aí ele, uma criança aqui, um hospital da USP, aqui, estava fazendo mudança de sexo em crianças de 4 anos de idade. Enfim, nós temos uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar esse tipo de coisa. Então, são essas coisas antagônicas que se precisam serem enfrentadas, né, e não é porque nós estamos aqui, a Bíblia fala, em Romanos 12, para nós não sermos conformados. Eu não posso me moldar a esse mundo, a esse século, né, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Então, nós estamos sempre renovando a nossa mente, nós estamos sempre tendo a certeza, a convicção de que o Deus que nós servimos, ele continua a ser o mesmo. As suas palavras, elas não mudam, não mudaram jamais, né, a Bíblia diz lá em Malaquias 3,6, eu sou Deus e não mudo. O lema da nossa igreja é Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus é Deus e a palavra dele continua imutável. E nós tivemos esse final de semana, essa marcha, como o Alexandre falou, mas nós também tivemos a marcha para Jesus, né? Aleluia! Glória a Deus! Vamos falar de coisa boa, né, pastor? Como nós estávamos falando que a igreja continua avançando, continua em frente, né, e através da proposição, através do pastor, a LESP concedeu o colar de honra ao mérito, ao presidente da marcha, fala um pouco sobre isso, pastor. Pois é, é uma justa homenagem, começando por aí, né, essa homenagem que nós fizemos na Assembleia Legislativa ao apóstolo Estevam Hernandes, que há 31 anos, em 1993, ele trouxe a marcha para o Brasil e fez a primeira marcha, e ó, eu sei, eu ajudo, né, só nessa marcha aqui, nós entregamos perto de 100 ofícios, é uma estrutura gigantesca, um exército de pessoas que trabalham para que a marcha possa acontecer, desde CT, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, CT, Prefeitura, Estado de São Paulo, enfim, é uma gama de pessoas muito grande que trabalham, que tem que ser oficializadas, e a gente sabe da dificuldade, então, é um preço a se pagar desde 1993 para se realizar essa marcha. E lá em 93, nós éramos aí perto de 9% da população, hoje, qualquer pesquisa, nós estamos mirando 40% da população que crê em Jesus, e essa marcha, ela marca a história, a marcha, eu penso que ela marca a história, essa marcha que nós tivemos agora no último dia 8, no feriado de Corpus Christi, como você colocou, através de uma lei nossa que nós aprovamos na Assembleia, sancionada pelo governador, e a marcha para Jesus acontece todos os anos no feriado de Corpus Christi, depois nós tivemos outra lei, que eu sou coautor também, com outros parlamentares, que torna a marcha para Jesus como patrimônio cultural e material aqui no estado de São Paulo, enfim, é um reconhecimento desse avivamento que nós estamos vivendo. Eu falo sempre, Idri, que a igreja, ela vive de tempos em que o Senhor, ele manda um vento para recomeçar de novo, para avivar, e isso vem desde lá do começo, vamos lembrar que o homem vai pecar, o homem é expulso do jardim do Éden, mas Deus começa de novo com Noé, e fala, olha, através dessa família aqui vai começar tudo de novo, então separa aquela família, depois aquelas pessoas vão falhar, e Deus escolhe então Abraão, e fala, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e de ti farei uma grande nação, escolhe Abraão, está começando de novo de Abraão, e aí vem Isaac, Jacó, e o povo de Deus vai então passar por um período de dificuldade, de escravidão, de sofrimento, e Deus então agora vai escolher a Moisés, e separa a Moisés, guarda a Moisés para que ele seja o libertador, e vai começar de novo em Moisés, depois vem os profetas, depois vem os juízes, Samuel, o primeiro juiz de Israel, os reis, depois vem aquele tempo de silêncio, aí depois Deus começa de novo e manda o Salvador, aquele que divida a história, manda Jesus, depois de Jesus, aí o Senhor envia os setenta, os quinhentos, aquele povo começa, aqueles discípulos começam a formar a igreja primitiva, a igreja vem sendo perseguida, tentam jogar eles nos coliseus, eu estive lá em Roma, no coliseu, onde os cristãos morriam ali, sofriam flechadas, eram mortos crucificados de cabeça para baixo, alguns, e alguém imaginou, se puxa esse movimento, aqueles seguidores de Jesus vão acabar, mas pelo contrário, eles cresceram mais ainda, mais ainda foram crescendo, é a tal ponto, de que um próprio imperador começa a incorporar o cristianismo, porque ele via que as pessoas estavam crescendo, era aquilo que as pessoas queriam, e vai crescendo, a igreja começa a avançar muito, chega um período do tempo que a igreja se perde, e aí, Deus começa a levantar pessoas no avivamento no país de Gales, um jovem, Evan Roberts, um jovem de treze anos, dos três, dos vinte e seis, começa a orar bastante, e tem um avivamento no país de Gales, e naquela época, sem nenhuma internet, sem nada, aquilo varre o mundo, move o mundo, move as estruturas do mundo, isso em 1904, 1905, e em 1906, aí vem o avivamento na rua Azusa, lá em Los Angeles, estivemos lá agora, o avivamento poderoso, naquela época de segregação racial, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, aquilo começa a impactar tantas pessoas, antes disso, já em 1517, teve o avivamento, por conta da reforma de Martinho Lutero, que afixa as 95 teses, aí vem esse avivamento, pega a Emerson McPherson, chega às igrejas, e eu não tenho dúvida que a Marcha para Jesus é um tempo desse avivamento que muda a história. É um marco, né, pastor? É um marco. Que lindo, né? E é interessante a gente observar que parece que nesses tempos de crise, Deus levanta uma pessoa, Deus faz o mover, o avivamento chega de novo, e nós vemos também a importância, né, de nós escolhermos os nossos missionários nas casas de lei, como a pastora Bianca sempre diz, né, que são esses representantes que eles influenciam nessas áreas de atuação tão importantes para a sociedade, né? É verdade, o papel dos missionários nas casas de lei é fundamental. É fundamental. Nos representam, nós não temos voz lá, vocês são as vozes que falam por nós, e a gente é muito grato a isso porque tem nos representado muito bem, né, pastor? Eu louvo a Deus por esse sentimento da igreja, a igreja sempre foi assim, né? Veja o Daniel, o Daniel é levado como um prisioneiro, ele se torna um governador na Babilônia, ele era uma pessoa extremamente influente, porque ele interpretava sonhos, ele revelava sonhos, Deus era com ele, então Daniel era um estadista, a Bíblia fala que Isaías era um estadista, José foi governador do Egito, então pessoas que influenciavam e que mudavam, pessoas que foram usadas por Deus. A Bíblia diz, Paulo vai escrever, ele diz, olha, eu saúdo os santos da casa de César, então havia santos na casa de César, a Bíblia vai falar lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, um menino se nos deu e o governo está sobre os seus ombros, ou seja, esse menino está falando de quem? Está falando de Jesus, o governo está sobre ele, então quando Deus fala que as portas do inferno é porque a igreja tem que avançar, ela tem que estar em todas as estruturas, e aí lá no parlamento, seja municipal, seja estadual, seja no Congresso Nacional, é um lugar onde os representantes estão lá, então se nós não tivermos representantes de pessoas que têm o mesmo pensamento que nós, outros estarão lá, a cadeira não vai estar vazia, então nós, é um lugar justamente para termos essas pessoas que falem o nosso sentimento, a igreja, ela precisa estar, ela precisa se posicionar, e ela não pode se omitir, porque quando nós nos omitimos vai chegar outro, vai estar outro ali, e aí a consequência, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, e nós queremos sempre fazer tudo com justiça, com retidão, é isso, para isso que nós fomos escolhidos por Deus, e é esse o sentimento que a igreja tem, de colocar os seus missionários, cada um de nós temos uma missão, e uma vez que nós estamos lá, seja no parlamento, e eu falo que missionário precisa estar em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas, então seja um empresário, ele é um missionário, disfarçado de empresário, seja uma secretária, de um grande executivo, ela é uma missionária, disfarçada de secretária de executivo, seja um médico, eu lembro, missionário disfarçado de médico, seja um advogado, ele é um missionário, disfarçado de advogado, ou seja, ele faz a sua missão em todos os segmentos da sociedade, e por que não na política? E por que na política tem que se ausentar? Pelo contrário, na política que mais se precisa, porque ali se decide os destinos da nação, os destinos de um povo que vai se impor ou não por via de lei, vamos lembrar que quando Daniel é jogado na cova dos leões, foi justamente por conta do edito real, por conta de uma lei, de uma norma, que o rei ao assinar nem esperava que aquilo fosse atacar Daniel, porque ele amava Daniel, ele luta arduamente, ele passa uma noite buscando na jurisprudência uma forma de revogar a lei para que Daniel não seja jogado, mas ele não consegue e ele tem que jogar Daniel na cova dos leões porque aquela lei havia sido editada, então nós precisamos de missionários, de pessoas que cumpram uma missão, seja lá no campo, seja nas esferas como professor e seja também na política, seja como vereador, seja como deputado estadual, seja como deputado federal, seja como senador. Isso é tão importante, porque as pessoas às vezes elas almejam apenas o ministério, elas querem estar dentro da igreja, exercendo alguma função, mas essa questão é essencial para que o evangelho possa ser expandido em todas as esferas da sociedade. É muito importante que as pessoas se preparem para isso também. Exatamente. E eu louvo a Deus que esse país aqui é um país eminentemente cristão, quando alguém chegou aqui no Brasil, alguém olhou e falou, olha, essa é a terra de Veracruz, essa é a terra da verdadeira cruz, nós temos uma promessa, é um país abençoado e quando as pessoas têm essa consciência do seu papel como missionária, ela começa a se enxergar e falar assim, olha, eu sou importante na sociedade, eu sou importante aqui nesse lugar que eu estou, então aqui eu posso fazer missão, seja através das palavras que saem da minha boca ou através do meu testemunho, através da transformação de vida. O importante é que todos nós sejamos usados, por isso que a ordem que Jesus deu foi para todos e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para todas as pessoas, então nós temos que ser testemunhas de Jesus em todos os lugares, em todas as esferas. Voltando ao tema anterior nosso, quando as pessoas pensam, ah, o diabo está vencendo, está avançando, queridos, eu gosto do texto de Abacuque que fala, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá da sua glória, a terra se encherá do louvor da sua glória. Glória a Deus. Pastor, a gente tem assunto para ficar aqui conversando até amanhã. Pastor, advogado. Tem muita coisa para falar. Eu ia lembrar, inclusive, nós não falamos, o pastor Carlos César, ele é advogado. Ele é advogado também. E que eu considero fundamental e importantíssimo para o senhor ser advogado, principalmente por conta de ser deputado. Eu acho muito bacana da parte do senhor isso. Essa preparação. Exatamente. Pastor, o senhor que está há um bom tempo já atuando, mas nesse tempo, nesse novo tempo, nesse governo, tem sido mais difícil, o senhor considera, uma dificuldade maior por conta de valores e princípios mesmo, aquilo que nós defendemos. Estamos sendo tão atacados, principalmente em cima da família. É, sem dúvida alguma, eu penso assim, cada dia da nossa vida, nós temos lutas a serem vencidas. Não dá para você avaliar que essa luta é mais difícil do que aquela, porque no momento que você está na luta, no momento que você está na dor, é essa última luta que você está vivendo. Então, no momento do descanso, é aquele descanso. Mas, então, nós temos guerras a serem vencidas. Eu vejo que todas as guerras, todas as batalhas são importantes. na Bíblia, você vê um tempo em que o povo de Israel vinha ganhando algumas batalhas e depois vai perder para uma pequena cidade de Ai, que desprezou, que achou e tinha pecado ali. Então, assim, todas as guerras são importantes e elas precisam serem vencidas. Nós temos que nos levantar todos os dias com a mesma disposição de achar que nós estamos melhor hoje do que estávamos ontem. Eu falo sempre o seguinte, você reclama desse dia de hoje? Esse dia de hoje, todo mundo na sua casa tem, tem encanamento, você tem água encanada, você pode tomar um banho de chuveiro. E quem vivia há 100 anos atrás? Hoje nós temos celular, nós temos tecnologia. Quem vivia há 100 anos atrás não tinha nada disso, não tinha comodidade. Hoje, você precisa de comida, você pede pelo seu telefone, você vem comida, você pode comprar pelo seu telefone, você tem informação rápida. Então, assim, nós temos lutas hoje, sim, mas eu não consigo avaliar que ela é mais difícil do que as lutas passadas. São lutas que nós vamos enfrentar hoje e eu creio que Deus, assim como Deus deu vitória lá atrás, Ele continua nos dar vitórias. Eu sempre gosto de lembrar, gosto de falar de um texto lá de Deuteronômio, capítulo 8, que Deus fala assim, olha, lembrai-vos. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Amém. Pastor, nós estamos chegando ao final e eu queria agradecer muito a presença do senhor. Tenho certeza que você aí na sua casa foi muito edificado com todo o bate-papo de hoje. Agradecer ao senhor pela participação, agradecer ao senhor por toda a liberdade e apoio que o senhor nos dá aqui na Secretaria de Comunicação. Te agradecer por ser um representante idôneo lá onde o senhor nos representa. Tem muita coisa para agradecer, pastor Carlos. Tem muita coisa para agradecer e tem também para orar, né? Vamos continuar orando pelos nossos representantes, por nossas autoridades que nos representam, que defendem aquilo que a gente acredita, que defendem princípios e eu tenho certeza que vai continuar ainda fazendo esse trabalho de excelência e referência para toda a igreja. Referência, é verdade, pastor. Eu agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço a todos que tiveram paciência e que assistiram, que estão aqui conosco ainda. Obrigado, a minha oração é que você possa viver um tempo de conquista e agradeço muito as orações. Nós precisamos muito, sou grato a Deus, nós temos um exército de pessoas, de intercessores que oram por nós e eu sou muito grato e a minha oração é que Deus possa recompensar você de forma super abundante em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada você que nos acompanhou até aqui na rádio também, né? Nós estamos nos despedindo aqui do pessoal da rádio também, que Deus abençoe você. Depois você entra lá no YouTube para assistir novamente os trechos que você gostou e ver os nossos rostos, né? Aí. Nos assistir também. E no nosso Instagram você vai poder conferir os cortes do episódio de hoje. Vai ter muito corte bacana, eu tenho certeza. O pastor quer mandar um abraço, um beijo para alguém aí? Fique à vontade que agora... Ó, ontem foi dia dos namorados, mas eu quero aproveitar hoje para mandar um beijo grande para minha eterna namorada, para a Mirinha. um beijo, um feliz dia dos namorados passado, mas que você merece hoje de novo. E os meus filhos, a Isabel e a Cezinha, toda a nossa igreja do Novo Horizonte, todo o povo de São Paulo, toda a igreja do Evangelho Conangular, todos aqueles que oram pela nossa vida. Gratidão, que Deus abençoe a todos que você possa viver aí uma terça-feira de vitórias e uma semana de bênçãos. Amém. Amém. É isso, então, eu não posso deixar por menos, né, pastor? O senhor falou dos namorados ontem, então eu vou mandar um beijo para a minha namorada também, para a minha esposa. Ai, meu Deus. Beijo, te amo demais, meu amor. Manda para o Matheus também. Um beijo para o Matheus, meu eterno namorado também. Gente, foi isso. Mais um podcast e a semana que vem nós teremos mais um episódio especial. Isso aí. E nós estamos chegando ao fim de mais uma temporada, né, Adri? Mas segura, não fica triste ainda não. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. Deus abençoe muito a vida de vocês. Até semana que vem. Passe já convosco. Deus abençoe. Passe já convosco. Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.